Chegamos no Rio, eu e o parceiro Gilson, bora tacar a hélice, tacar a giga e tacar tudo, hein? Aê! Chegamos hoje Partiu pescar daqui a pouco, rumo às tralhas E é isso aí, a natureza A natureza é linda, Gilson? Como que é? A natureza ninguém pode A natureza ninguém pode Já saiu sol E olha o que está vindo Haja água Muita chuva Muita chuva Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Aê galera Arrumando as varinhas E olha o pé d'água Primeiro dia de pesca Está chovendo um pouquinho Vamos lá Sem desanimar Sem desanimar O Gilson já está atacando a comida Primeiro dia Saí para pescar sozinho O Gilson me abandonou Falou que não quer tomar chuva no primeiro dia Estava um pouco Um pouco com onda Mas estamos na chuva É para se molhar É isso aí Só ir devagarzinho e já era Valeu Vamos lá Pegar uns peixinhos Aê galera Primeiro dia de pesca Na parte da tarde O negro Com bastante onda Meu parceiro Me abandonou Bateria fraca Esse aí é o nosso guia O nome dele é branco Primeiro dia está eu e ele Vamos bater aí uns Tupunarezinho É isso aí Barquinho subindo Final do primeiro dia É a piloteira É a piloteira É a piloteira É a piloteira Fique Sabe Sabe Assim T tema É Deje Fique T toda